Uma vez eu tava no Pantanal, cara, pescando, aí nós paramos a canoa lá na frente de uma tribo de índia que fica nas margens lá do rio. Aí tinha, a gente não pegou nada, a gente tava indo embora, tinha duas crianças assim, indinho ali na, com a canoa, e olhando, abaixado assim na beira do rio, olhando pra gente. Aí, falei, vamos dar esse refrigerante pra eles, a gente tinha algumas coisas lá, salgado. Aí chamei, eles, vocês querem uma Coca-Cola e tal? Fazendo merchan aqui, pode? Pode, filho. Aí, cara, pegou a canoinha disso, chegou até no bar que a gente tava e tal. Aí falei, como é que você chama? Brinquei, brincando com os dois, tinha uns sete, oito anos cada um, não era tio do outro. Aí, eu falei, como é que você chama? Ele falou, fulano, conversava mais. E você, como é que você chama? Falou pra mim, falei, meu nome é Mirosmar, falei, meu nome próprio. Aí ficou me olhando assim, falou, você é o cantor, né? Aí, cara, eu falei, eu fiquei encabulado, que realmente o Mirosmar, né? Aí, eu falei, como é que você sabe que eu sou cantor? Não, você falou, eu, Zezé de Camargo, falei, por que você sabe? Não, é que o... Ah, Funai passou... Funai é a Fundação Indígena. A Funai passou o filme do senhor aqui. Caralho! Doce de Francisco aqui na Colônia, pra nós. Você fala Colônia. Aí, falei, de verdade, aí eles já saíram, aí dois minutos já passou, começou a tocar a minha música. O meu primeiro disco, Quem Sou Eu Sem Ela, lá dentro de um barraco lá. Só que tava em alta rotação, tava adiantado, falei, deve ser alguma rádio que tá tocando em coincidência. Aí, tocou a segunda, falei, opa, agora não, agora já tá... É provocação, cara, esse povo. Aí, nós encostamos, descendo, aí foi uma festa, cara, eles... Aí, tem a escola deles lá, as crianças moram, e eu fiquei encabulado com aquilo. Pra mim, foi a prova definitiva, né? Porra, você tá numa tributígem ali, né? Caralho, né? Realmente, é chegar nos cantos mais extremos do Brasil ali, realmente, né? Principalmente pelo filme, né? É uma criança, praticamente, contando a história, sabendo a história da... Esse filme aí, aquilo ali é tudo verdade, cara? Igor, deve ter alguma cena ali que a gente romantizou um pouquinho, sabe? Mas muita pouca coisa. Por exemplo, na hora que eu tô compondo a música, muita gente não gosta que eu fale isso. Mas quando eu tô compondo o El Amor, a cena não foi daquele jeito. O El Amor eu compus duas horas da manhã, que eu chegava da rua. Eu morava aqui na Moca, aqui, na Moca não, aqui na Vila Alpina, aqui. Do lado, aqui. Hoje foi uma recordação do caminho, vindo de lá pra cá. Aí, eu cheguei duas horas da manhã. Eu esperava todo mundo dormir em casa, porque eu morava num apartamento, cara, de... Acho que não tinha... Fala quarenta e cinco metros quadrados. Não dá pra acreditar que você mora num apartamento de quarenta e cinco metros quadrados. O banheiro, se você entrasse de frente, você ia fazer xixi, né? Então, não tinha... E eu tinha que esperar minhas filhas. Eu tinha duas filhas pequenas, dormirem, pra eu compor. Porque, na época, eu compor com gravador, papelzinho, caneta. Aí, eu fiz o Amor duas horas da manhã. No filme, tá mostrando que a minha ex-mulher vendia alguma coisa, tava, parei. Então, aquilo foi pra dar uma incrementada, né? É, porque não é uma história muito glamorosa você compondo duas horas da manhã, né? É, noventa e nove por cento, cara. Só teve essa cena que foi investida. Tem uma cena do meu pai, quando eu mostro o dinheiro, o primeiro dinheiro que eu ganhei tocando na rodoviária. Que eu levei pra minha mãe, que a gente tava... Meu pai ganhava dinheiro, era paga. Ele recebia o pagamento no final da semana. Trabalhava semana e recebia. E ele era servente de pedreiro. Então, o dinheiro dava até quarta. Chegava quinta-feira e a gente já tinha que esperar na sexta, no sufoco, pra comer alguma coisa. Aí, naquele dia, eu busquei esse dinheiro na rodoviária. Quando eu entreguei pro meu pai, pra minha mãe, deu noventa cruzeiros na época. Meu pai ganhava setenta por semana. Aí, a minha mãe falou, seu pai vai chegar e vai querer saber de onde você tirou esse dinheiro. Eu falei, eu tava tocando lá na rodoviária, os caras começaram a dar dinheiro pra nós, o povo. Porque a gente era pequenininho, quer dizer, ainda, né? Mas, novinho, era naquela época criança fazendo alguma arte. Hoje você vê moleque, dois anos de idade, faz novela, né? É. Mas, naquela época, era muito raro. Aí, meu pai chegou e meu pai me bateu, pra eu contar onde eu tinha arrumado o dinheiro. Me deu uns dois tapas. Essa cena foi gravada, mas não foi mostrada no filme. Aí, ele falou, amanhã eu vou com vocês, não vou trabalhar, vou com vocês lá na rodoviária. Você vai tocar sanfona lá. Se ninguém der dinheiro pra você, aí você vai tomar uma surra direito aqui. Cara, e eu tocando lá, ia olhar pro povo. Não aparecia um filho da puta pra botar um dinheiro aí na caixinha de sapato lá. Aí, um filho de Deus apareceu, cara. Botou na época. Uma, cinco cruzeiros lá. Aí, o outro veio e colocou, o outro colocou. Ele olhou de longe, assim. Beleza. Falei, o caminho é esse aqui, pai. Mas o tapa já tinha sido dado, né? Tinha um pedalo a Robinho, foda. Fui descobrir depois de um tempo, que era pedalo a Robinho. Entendi. A passo no pé da orelha. Esse irmão, tu ia tocar com teu irmão? É. Que não era. Eu faleceu no acidente, é. Eu tinha 12 anos e ele 11. Foi menos de um ano depois. Isso foi de 73 para 74. Ele faleceu em final de 74 para 75. Entendi. E aí, tu ficou solo um tempo? Fiquei um ano sem cantar. Parei totalmente. Ah, tu parou totalmente de cantar. Fiquei desundido. A sanfoninha que eu tocava, perderam ela. Ficou no acidente. Depois acharam, levaram pra gente. Minha mãe tinha um sonho de ter televisão. Falei, mãe. Troca essa sanfona numa televisão. A minha mãe trocou essa televisão. Eu fiquei um ano sem tocar sanfona, sem cantar. Até que apareceu um rapaz lá. Ah, vamos cantar. E fez a minha cabeça pra gente voltar a cantar. Eu voltar a cantar. Aí eu voltei. E nunca mais parei. Mas fiquei um ano sem tocar. Isso foi... Voltei aí com uns 12, 13 anos. Acho que foi um ano. É um ano mais ou menos. Essas músicas que tu tocava aí na rodoviária e tudo mais e tal, era grande sucesso do sertanejo? É do sertanejo, é. Mas é engraçado. O povo não conhecia muito, né? Principalmente o povo da cidade. Porque a gente ouvia muito rádio lá na fazenda. A nossa informação toda que a gente recebia, que nós recebíamos, era através do rádio, né? Não tinha televisão na fazenda. Fui conhecer televisão com quase 13 anos de idade. Quando eu vi a primeira televisão na minha frente.